Aqui no Estádio Marrecão, o pessoal da Equatorial veio a fazer agora a ligação do transformador Acompanhando aqui o secretário de esporte, Rob Aqui no Estádio Marrecão, Equatorial fazendo a ligação do transformador do Estádio Marrecão Que era ligado na rua, agora está sendo feita a ligação do transformador do Estádio Marrecão A iluminação agora vai ficar pronto Transformador ligado, daqui a pouquinho tem um teste da iluminação A iluminação agora do Estádio Marrecão através do transformador Já está ali feita a ligação, tudo 100%, tudo funcionando Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí